De Pedro foi embora, acabou a monarquia, os militares assumiram e começou a correria Chamaram a assembleia, a missão era clara, criar uma nova constituição que o povo esperava 18, 9, 1, o ano da mudança, nasceu a república, agora era aliança Estados Unidos do Brasil foi o novo novo, e o poder se dividiu, cada um no seu trono Três poderes, um só caminho, executivo, legislativo e judiciário no trilho O povo vota, mas nem todo mundo, analfabeto, soldado e mulher ficam no fundo Três poderes, um só caminho, executivo, legislativo e judiciário no trilho O povo vota, mas nem todo mundo, analfabeto, soldado e mulher ficam no fundo Quatro anos de mandato, sem reeleição, mas o voto aberto trazia manipulação Quem podia votar, tinha que ser maior, mas se fosse mendigo, não tinha valor Indígenas sumiram do papel, nem lembrados, a mulher então fora do cenário Apagado, separaram o estado da igreja de uma vez, agora o casamento civil era nova lei Três poderes, um só caminho, executivo, legislativo e judiciário no trilho O povo vota, mas nem todo mundo, analfabeto, soldado e mulher ficam no fundo Três poderes, um só caminho, executivo, legislativo e judiciário no trilho O povo vota, mas nem todo mundo, analfabeto, soldado e mulher ficam Essa era a república que começava a surgir, mas as desigualdades já estavam por vir Quem tem voz, quem decide, quem manda a nação Essa constituição, não incluía toda a população O Brasil em transição, mas ainda dividido O povo nas ruas, só metade incluído Mudança é o tema, mas falta a inclusão Vamos lembrar, que a luta continua em ação Três poderes, um só caminho Executivo, legislativo e judiciário no trilho O povo vota, mas nem todo mundo, analfabeto, soldado e mulher ficam no fundo Três poderes, um só caminho Executivo, legislativo e judiciário no trilho O povo vota, mas nem todo mundo, analfabeto, soldado e mulher ficam no fundo 18, 9, 1, o começo da república Mas a inclusão social ainda é a mítica A história é escrita, mas nunca esquecida A luta continua pra toda voz ser ouvida Ficam no fundo O povo vota, mas nem todo mundo, analfabeto, soldado e mulher ficam no fundo